Música Caralho, essa é a notícia aqui, família vai buscar cão pet, cão em pet shop, após o banho recebe o animal morto, que merda hein Caralho, ela pediu um banho e entregaram o assassinato, caralho que merda mo, filha da puta né bom, agora é a hora da corrida Eu ficaria pedaço, porra vai ficar malu, eu matar alguém, matar alguém, olho por olho, é morte por morte Caralho, que corrida é essa aqui? É uma allride Porra, você chamou outra corrida, eu tinha falado pra chamar aquela, Doctor, que a gente tava Mas não dava, porra Como não? Eu não tinha ela Eita Todo mundo só o Doctor aqui não? Ah, por que não? Porque o Doctor já fez essa corrida né cara Eu não, tá bom Ah, entendi Ah, tô ligado, tô ligado Tô ligado, tô ligado Aham Ó, fiz de prima É o seu rima pra me ganhar, você tem que me explodir né Ah, oi Não, porque eu ia ganhar aquela, mas eu ganhei Você ganhou o que? Ah, rodou pro meu teu, porra Ah, é mesmo Ah, de prima também, é bem fácil Você também ia ganhar, mas eu tô ligado Nossa Sim, culpa sua que eu ganhei, não é culpa minha Mas eles vão ride aqui Gostei também, brazadaço É Não gostei não Só isso a corrida Tá bom Maneiro aí, peguei também aqui Pô, os dois filé do putz já passaram, que merda É, mano, o Mofrau me passou O Mofrau não, cara Cuidado pra ele não te explodir aí, ô É verdade Esse biadão Não, tu falou pra ele não deixar de explodir, Doctor Tu que explode os outros, tu que é sujo Eu sou sujo? É, você é sujo E o Mofrau? Você não toma banho? Toma banho só sábado Toma banho só sábado Toma banho só sábado É malvadeza, cara O Mofrau já foi Ué, agora é malvadeza? Tem a crise de identidade aí, Serginho Como é que a gente vai saber como é que é pra chamar? É amanhã que é ser chamado de Rainha da Noite Como é que a gente vai saber? É, depois é Bruna Ferraz Isso Priscila Minha califa Minha califa Caraca Não, arma Caiu Oh, yeah Ih, rapaz Caiu Você vai errar o already Não, vocês caíram porque vocês são ruins É, é Mas você não caiu ali, né? Ah, xala mais Você vai errar isso aí Ah, não errei Osíris, eu te amo É, rapaz Vai errar o próximo Viremos Só mais uma chance Caralho, Caio Nossa Errou, errou Não, não, não Cara Fudeu Caralho, Doctor A pressão ele não aguenta não Não aguenta pressão não Watch Dogs, não valeu Watch Dogs? Mas tu vai me passar Porque, sabe, né? Só falta algum checkpoints Ai, merda Me fudi Puta Quase que eu passo, Doctor Caralho, o cara até agora chegou aqui Eu já ri acho 15 vezes Porra, Caio Eu errei 15 também Que fase, hein? Vou passar, vou passar Não vai passar Puta Ah Meu Deus Beijos, otário Puxo Caralho, serinho Eu vou sujo, Doc? Caralho, o Caio tá aqui na primeira volta ainda Puta que pariu, hein? Deixa aqui Ah 10 segundos Ver se eu consigo Pelo futuro, morar aqui pelo menos Tem que brazar, né? Pra conseguir passar aqui Osiris na situação Acertou Conseguiu Consegui pelo menos A vitória, morar aqui Osiris é o bicho, mané É o bicho Moleque, quando o Doctor falou Que eu ia errar Eu Nossa Sem explicação Eu capotei no OneRide Tem noção? Não, não, você não tá ligado Quando a hora que o Doctor falou Vai errar Eu errei também Na hora, assim Pá Foi na hora Eu gosto de olento Essa aqui é uma cuba É braba É o Doctor de algum aí Caraca Ô, mas o Valdez Eu tava com um bagulho na cabeça Aí Vocês viram, acho que o Twitter Vai botar um limite de 10 mil caracteres agora Que loucura é essa, hein? Puta merda Caralho Vai ser, vai ser só testar um orcuteiro É, vai virar orcute essa porra Na última Na última não dava pra explodir o Doctor Não, naquela lá do... Naquela lá que ele tava em último Naquela lá, ano que vem, ano passado Aí ele passou em cima da minha bola Aí, ó, ó, ó O malvadez aí Falou que você tava em cima Malvadez do quê? Olha o Caio, que nojento É, o Caio, jogou, parece que tu viu, né? Vi Ai Ó, se fudeu aí na NPC Toma Você é um nojento, Doctor Ray Se ferrou, tu trouxe Se ferrou, tu vai ver lá no MalRide A primeira tu vai errar A segunda tu vai errar E a quarta também Ah, rodei Boa Que isso, estão tacando as granadas aqui Sai da frente Ai, cara De primeira, hein? A hora, e agora, e agora, e agora, e agora, hein? A hora, e agora, e agora, e agora Vamos lá Vamos lá A hora é agora, hein? A hora é agora, hein? Vai, filho da puta Yeah Primeiro foi Vamos lá Fazer de primeira essa merda, hein? Ah, também foi Fazer de primeira, hein? Fazer de primeira Não pode errar, não pode errar, filho da puta Não pode errar Não, errei Errou Esse trânsito aí, cara Não Ah, cara Ah, cara Ah, não, David Jones Puta que pariu Fudeu tudo ali Vai, conseguiu subir ainda, vai 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 errar Ah, moleque Você errou aqui Que delícia Mas que delícia gelada Só que dá pra não cair e explodir, hein, Doctor Ah, rodei Não Logo agora que o DJ conseguiu Passou ali Passou Passei, miserável Ah, rodou também Bora lá, David Jones Vamos Eu não vou fazer que nem o homofralda agora, não Não, não Ah, moleque Cala a boca Bomba adesiva é dislike Não, tem que ver o NPC Tem que ver o NPC aqui Cadê o NPC? Ah, me ajuda aí Ah, ô Maldito Cara, tá difícil, cara Eu cheguei agora aqui no bagulho Puta vida, hein Cara É que tá Complicado, né Complicado, né